Olá, bom dia para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. O presidente Jair Bolsonaro discursa hoje no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. É a primeira viagem internacional do presidente desde a posse. Reforma da Previdência, privatizações e simplificação tributária são os principais temas que o governo brasileiro vai levar para o evento que reúne líderes políticos e econômicos. Vamos agora ao vivo a Davos. A repórter Daniele Popov traz as informações sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro na Suíça. Olá, Paulo, bom dia para vocês aí no Brasil. Boa tarde aqui em Davos, já são uma hora e seis minutos aqui. E nós estamos em Davos, na Suíça, para acompanhar a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Hoje ele faz o primeiro discurso na sessão plenária do Fórum Econômico Mundial. Isso deve acontecer às três e meia da tarde. Antes disso, uns quinze minutinhos antes, ele tem um encontro privado com o fundador do Fórum Econômico Mundial, Cláudio Schwab. Bom, depois desse discurso, que deve durar uns dez minutos, Jair Bolsonaro vai participar de uma sessão de perguntas e respostas ali mesmo na sessão plenária. E o último compromisso confirmado da agenda do presidente Jair Bolsonaro hoje é um jantar oferecido também por Cláudio Schwab às sete e meia da noite aqui em Davos. Olha, sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro, ontem, quando ele chegou aqui ao hotel em Davos, ele disse que pretende mostrar as medidas que o Brasil está tomando para restabelecer a confiança do mundo. E sobre o que o presidente e a equipe vão apresentar durante o Fórum Econômico Mundial, o Ministério da Economia citou três pilares que serão apresentados para que o Brasil volte a ter crescimento econômico. São eles a reforma da Previdência para trazer equilíbrio orçamentário, privatizações e concessões. E o terceiro pilar é a reforma administrativa, ou seja, o enxugamento da máquina pública. Paulo, então a gente continua acompanhando aqui a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Ele saiu para almoço do hotel, né? Deve ficar direto para essa sessão plenária às três e meia da tarde. Eu volto com vocês aí no Brasil. Muito obrigado pelas informações, Daniele. Bom trabalho em Davos, na Suíça. E outras informações sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro em Davos, na Suíça, você acompanha ao longo de nossa programação e também nas nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.